A espera finalmente acabou, rapaziada, a Steam Next Fest começa daqui a pouco, daqui a uma hora, todos terão acesso ao Waven, exatamente, acesso ao Waven gratuitamente numa versão demo, ou seja, uma versão demonstração do jogo. Aqui a gente tem o link da Ankama e se você clicar nesse link você consegue ler tudo o que vem aí, o que é a Steam, como que funciona o Next Fest, qual será o conteúdo dessa versão demo e eu vou deixar um comentário fixado esse conteúdo aqui pra você ler realmente pra participar da demo da melhor forma, tá rapaziada? Aqui tá tudo certinho, vão ser 25 heróis disponíveis, dividido em 5 classes e suas próprias variáveis, os conteúdos que você terá acesso, o Coliseu, que vai ser o mais legal aí pra jogar com a rapaziada, o nível máximo será o nível 20, então a rapaziada vai conseguir jogar até o nível 20, a versão demo, então eu espero realmente que vocês curtam, aqui no meu canal você vai encontrar diversos conteúdos da versão demo e eu vou explicar pra vocês como que vocês conseguem jogar, vamos lá. Primeira coisa, mano, se você vai jogar pela Steam e não tem a versão do Ankama Launcher, é bem simples, cara, pesquisa a Waven aqui, você pesquisa bem aqui em cima a Waven e vão ter duas versões, tá? Já o Waven normal, que vai lançar em breve, e a versão demo, que lança agora dia 19 de julho, às 20... de 2023, às 14 horas, tá? Já dá até pra você baixar aqui e conseguir jogar a versão Waven, tá transmitindo agora a Steam Next Fest, né? Ó, tão transmitindo mesmo, haha, que da hora, velho, somos desenvolvedores falando, né, do jogo Waven, né? Caraca, que massa, eu não sabia que tava rolando. Enfim, rapaziada, tá rolando aqui o Steam Next Fest já, né? Tão falando bastante sobre o que vai rolar no jogo, quais são as oportunidades e tudo que você vai ter pra conseguir ter acesso ao Waven, isso aqui é muito da hora, daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso. Se você quiser baixar pelo Ankama Launcher, é bem simples, baixa o Ankama Launcher, é só jogar no Google Ankama Launcher, é o primeiro link, aqui você vai ter todos os conteúdos que a Ankama Games tem, ou seja, todos os jogos da Ankama, Dolph Chetro, Wakfu, Kroosmaga, One More Gate e o próprio Waven. Aqui você vai conseguir clicar pra jogar, a versão é 0.11, tá? Você clica pra jogar e você já entrou no jogo. Eu vou dar uma introdução do jogo pra vocês, eu vou explicar nesse vídeo quais são as melhores coisas pra você fazer quando você inicia no jogo. Mas antes disso, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, vamos tentar bater os 10 mil inscritos até o final do ano e eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater. E vamos nessa, cara, a gente tá aqui no Waven, eu quero ver se vocês tão vendo certinho, exato, tão vendo, tá carregando a tela aqui e eu vou explicar pra vocês. Primeira coisa que você vai ter que fazer é o tutorial, isso daí é o básico, né? O tutorial ele é bem intuitivo do jogo. Nossa, já tem uma galera aqui, velho. Caraca, velho, olha isso, irmão. Mano, tá de sacanagem, velho. Meu primeiro contato com o Waven aberto pra todos e, mano, que bizarro, velho. Olha a quantidade de gente jogando já pelo Steam Next Fest, irmão. Então, mano, tô em choque, cara, nem abriu ainda, rapaziada. Abre duas horas da tarde, pelo que tudo indica, mas já tem muita gente jogando aqui. Isso aqui me dá um hype absurdo, tá? Mano, que legal, cara, que legal, muita gente jogando já o jogo. Olha a cambada aqui em Astrube, cara. Vamos lá, rapaziada, eu vou explicar pra vocês o que vocês fazem. Vamos lá, primeira coisa, cara, você terminou o tutorial do jogo, você vai vir pra Astrube, beleza? Você é automaticamente redirecionada pra Astrube. Chegando em Astrube, então, você vai ter diversos NPCs pela ilha, tá? E eu recomendo... Opa, caiu o jogo. Voltou. Eu recomendo, sinceramente, que você faça o seguinte, cara. Termine todas as missões diferentes, tá? Todas as missões diferentes, ou seja, você vai ter diversas missões pra fazer. Por exemplo, diversos NPCs diferentes. Por que eu recomendo você fazer um NPC de cada vez? Porque você vai ganhar recompensas bônus, que são esses baús. Você vai ganhar três baús a cada NPC que você termina. E são diversos NPCs em volta de Astrube, beleza? São vários, vários NPCs. Aqui você vai ter acesso a vários. Por exemplo, o Ruel, ele não tá disponível aqui na versão demo. Mas você vai ter diversas coisas interessantes. Você pode vir pra cá, por exemplo, você vai ter essa NPC aqui pra você fazer missão. Essa NPC, esse NPC também. E todos os NPCs, literalmente todos, rapaziada. Todos esses NPCs, você vai conseguir ganhar baús bônus a cada vez que você terminar essa missão pela primeira vez. Então eu recomendo você fazer todas essas missões pra você conseguir maior disponibilidade de cartas, companheiros e deck building. Pra você realmente montar o deck que você deseja, tá? Completando 150 APQ, você vai desbloquear o PVP do jogo. Exatamente o player versus player. Eu quero ver quem que vai conseguir deitar eu no PVP, porque eu tô muito forte, tá? Eu tô com deck building aqui, é absurdo. E eu espero que vocês se divirtam no jogo. Vai ter muito vídeo aqui no canal de Waven jogando com vocês. Talvez hoje tenha live também às 18 horas. Não tenho certeza, porque eu tô cheio de vídeos pra fazer. Mas eu tenho certeza que a gente vai jogar junto sim. Então já se inscreve, deixa o like, que eu vou ver aqui como que tá o ranking do PVP, cara. Deixa eu ver se a galera tá jogando aqui. É, eu ainda continuo sendo o player mais boladão aqui do PVP, né, véi? Eu sou o top 1 do PVP ainda, cara. A galera não jogou ainda PVP, né? Porque, pô, se eu tô top 1, a rapaziada ainda não conseguiu... A rapaziada ainda não desbloqueou o PVP, né? Porque eu ainda tô o top 1 do PVP, porque eu ganhei um PVP. Depois a gente joga, então, né? Um PVPzinho. Mas, mano, tem muita gente aqui. E isso aqui é surreal, cara. Eu tô muito feliz de ter muita gente jogando. E, mano, isso aqui é legal demais, cara. Será que tem alguns BRs aqui? Vamos jogar os remotezinho? E é isso. Terminam todas as missões pela primeira vez. Eu recomendo também vocês lerem bastante as habilidades do seu personagem. Exatamente, cada personagem, cada estilo, cada Sran, cada classe vai ter um estilo deck building pra você fazer. Cartas diferentes e tudo isso você tem que esquematizar e aprender a jogar. Por exemplo, o meu Enripsa, ele é a base do Noturiano. Que é esse... Eu adiciono um Noturiano toda vez no começo do turno. Ele tem 32 de vida e 10 de dano, beleza? E todo turno eu invoco esse Noturiano. Então, eu tenho feitiços específicos pra eu trocar com Noturianos, transformar um companheiro meu em Noturiano, fazer várias coisas nesse sentido. E várias coisas em torno do Noturiano. Por quê? Porque essa é a minha estética de gameplay. Claro que tem vários outros feitiços que não envolvem o Noturiano. E isso tudo você tem diversas classes que vão ter esses estilos de jogos. Novamente, eu vou fazer um vídeo específico mostrando todas as classes, os estilos delas. Então, acompanha aí o canal porque vai ficar bem legal os vídeos. Aqui você vai poder escolher qual que vai ser a sua classe. Dá uma lida boa em relação a isso. E principalmente, cara, agora falando sério. Pra você jogar melhor e ter um entendimento do melhor jogo. A primeira classe que você vai escolher, escolhe uma classe com dificuldade 1, tá? Tem classe com dificuldade 1, dificuldade 2 e também tem classe com dificuldade 3. Aqui o Kray não tem nenhuma dificuldade 3. Mas o Shellor, por outro lado, eu acredito que tenha. Por exemplo, esse Shellor aqui, ele é o Shellor mais difícil de jogar. Ele tem dificuldade 3. Porque existem mecânicas que são um pouco complicadas pra quem ainda não entende do jogo. Então, pega uma classe com uma dificuldade um pouco mais fácil. E depois você vai aumentando essa dificuldade conforme você vai evoluindo, beleza? Eu acredito que essa seja a melhor opção pra você fazer. Por exemplo, esse Enripsa do Ambar, né? Que é o Tamashi. Eu escolhi por opção. Eu acho que é uma classe muito legal. E eu escolhi diversas outras classes. Eu tenho várias classes aqui pra mim jogar, né? Eu gostei bastante do Waven e joguei com diversas classes antes de geral ter o acesso. Mas, enfim. É isso. Eu vou dar um breve aqui pra vocês. Esse foi o breve. Tem a galera ouvindo aqui a música, né? Mano, muito legal, cara. E, pô, tô feliz que tem muita gente jogando. Eu não achei que ia ter tanta gente antes mesmo de lançar em duas horas. Ter tanta gente assim esperando o Steam Next Fest pra jogar Waven. Cara, isso aqui tá muito legal. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham um bom proveito. Façam isso que eu falei no começo do jogo. Pra vocês terem um melhor aproveitamento e experiência com o jogo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É mais pra trazer essa novidade. Tamo junto. Valeu, valeu. E eu fui! E eu fui!